Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Pois é, gente! Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Quero ver Você pode até tocar no céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu um bom jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente quem constrói É vencendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão E você é o quê? Vem ser... E aí, pastor? Deus da minha vida Fica comigo Vem ser... Mais ou menos numa vida E você pode até falar de Deus Que mais o Teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói Nossos sonhos a gente quer Pôr dirigentes aí Olha Natá Pastor Apenas prazer E aí meu pastor Um saufão de bola Excelente Apenas prazer Obrigado Eu vou, campeão, vencedor É saber que depois de mais de Deus Te mostro teu valor Tanto te acolhe, você pode enquebrar As barreiras, você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus é razão